Denis Xavier, o designer dos artistas. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião, com o destino, a felicidade, a felicidade. Pensa em mim, chore por mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Pensa em mim, chore por mim, não liga pra mim, não liga pra mim, não liga pra mim. Música Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião, vamos pegar o primeiro avião, com o destino, a felicidade, a felicidade. Pensa em mim, chore por mim, não liga pra mim, não liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, não liga pra mim, não liga pra mim, não liga pra mim, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, não liga pra mim. Pensa em mim, chore por mim, não liga pra mim, não liga pra mim, não liga pra mim, não liga pra mim. Só da você, só da você Seus olhos verdes espelhos brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim Sozinho no meu quarto eu acordo sem você Fico falando pras paredes até anoitecer Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer E, 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 e... E, 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 e... Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Nem toda cama que eu durmo só da você Só da você, só da você E, 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 e... Tem a noite no meu quarto, ela vai surgir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você bem não sei de onde eu sei quem me amar Eu nem sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Vem me entorpecer, vem me entorpecer Menina veneno Menina veneno Menina veneno Foi Deus que me entregou de presente você Eu que sonhava um dia viver Um grande amor assim Foi Deus, foi Deus Num oração que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus que me entregou de presente você No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus, foi Deus No teu coração que um dia eu pedi Acorrentado em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Quando te vi pela primeira vez Passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus, foi Deus que me entregou de presente você No teu sorriso No teu sorriso hoje eu quero viver No teu abraço encontrei minha paz Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus, foi Deus Denis Xavier, o designer dos artistas Hoje cedo eu chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei Fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outras saídas Mas o que fazer se só dá você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito Nesse desacerto Nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir Nem tampouco mentir Pra mim mesmo É caminhar sem rumo a esmo Pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu tentei Eu tentei, eu lutei Fiz o possível Mas viver sem você é impossível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você Na minha vida Mas o que fazer se só dá você Na minha vida Mas o que fazer se só dá você Não me vejo sem você Na minha vida Não consigo dominar Essa paixão Esse amor de tão bonito Fez de nós Dois amantes presos Num só coração O seu corpo tem segredos Tão guardados São mistérios que só eu sei descobrir No meu corpo só você sabe onde estão Os desejos que eu gosto de sentir Nós somos assim Como a glória raiz Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser muito feliz Sem preconceitos Esse amor inventa novas formas de prazer Muito prazer Não existe Não existe pecado entre nós Não há nada proibido Nesse instante eu sou você Você sou eu Não há nada proibido 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 Sem preconceitos Sem preconceitos Não há nada proibido Nesse instante Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem Se descobrem se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem se misturam Nesse instante eu sou você Nossos corpos se procuram Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse Logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada vez o que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Que canto É muito mais Seu amor É por você Que canto Quanto mais você me abraça É por você É por você Que canto mais Pode tudo Pode tudo Pode tudo se perder Pode o mundo Pode o mundo virar É por você É por você É por você E outra vez E outra vez estou sozinho Nesta cama Peito sufocado Coração magoado Porto de ciúve Louco de saudade Da mulher que amo Busco nas lembranças Momentos de prazer Páginas Páginas que o tempo amarelo Tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor Por ela sou eu Quem sonha com ela? Quem sou eu Quem sofre por ela? Quem sou eu Quem faz amor com ela? Não sou eu Começa o dia Já foi a noite E outra vez estou sozinho Nesta cama Peito sufocado Coração magoado Porto de ciúve Louco de saudade Da mulher que amo Busco nas lembranças Momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou Tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor Por ela sou eu Quem sonha com ela? Quem sou eu? Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sonha com ela? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem faz amor com ela? Uma luz azul tocou meu peito outra vez Mas meu coração lembrou do que você me fez Sinto o medo da paixão de novo me tocar E molhar de solidão o sol do meu olhar Se é amor, não sei Se é amor, não sei Nunca mais deixei ninguém lembrar nada de nós Nunca mais eu quis ouvir o som da sua voz Mais um sentimento lindo vem me provocar Com carinhos e palavras que eu quero escutar Se é amor, não sei Eu não sei se é um sonho Mas hoje eu despertei Tão feliz em outros braços E sei Que encontrei O que procurei O que procurei Se é amor, não sei Se é amor, não sei Uma luz azul tocou meu peito outra vez Mas meu coração lembrou do que você me fez Sinto o medo da paixão de novo me tocar Sinto o medo da paixão de novo me tocar Se é amor, não sei Se é amor, não sei Não sei Não sei Se é amor, não sei Se é amor, não sei Não, não sei Não, não sei Se é amor, não sei Se é amor, não sei Não sei Não sei Calor da paixão A chama do sucesso Tá difícil pra você Sei que não tá feliz Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love, da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Seu coração sabe que eu Sou o amor da vida dele Calor da paixão A chama do sucesso Tá difícil pra você Sei que não tá feliz Tá fingindo amar Essa pessoa aí Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love Sentimento fake Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Seu coração sabe que eu Sou o amor da vida dele Seu coração sabe que eu Não engana ele Seu coração aí Seu coração aí Seu coração aí Seu coração aí A CIDADE NO BRASIL